Mais uma música nova, mais uma que tá no meu repertório Mais uma do DT, estourou, toca aí o seu som que é pipocou R, D, C, D, C, D, C, uma grande C, D, essa senhor E ela não aguenta ouvir o grave do paredão E quando o médio estrala o bumbum rala no chão Não aguenta ouvir o grave do paredão Quando o médio estrala o bumbum rala no chão Mão direita pra frente balançando essa rabeta Mão direita pra frente balançando essa rabeta O bumbum, o bumbum dessa menina vai no chão E o bumbum, o bumbum rala no chão O bumbum, o bumbum, o bumbum rala no chão E o bumbum, o bumbum, o bumbum que cai no chão É pra pipocou, é que picharro de ouro Mas ela não aguenta ouvir o grave do paredão E quando o médio estrala o bumbum rala no chão Não aguenta ouvir o grave do paredão Quando o médio estrala o bumbum rala no chão Mão direita pra frente balançando essa rabeta Mão direita pra frente balançando essa rabeta E o bumbum dessa menina vai no chão E o bumbum, e o bumbum, o bumbum que tá no chão E o bumbum, o bumbum, o bumbum que tá no chão E o bumbum, o bumbum, o bumbum que tá no chão Já pra divulgações, para meu parceiro e gostar de divulgações Ronaldo Paredão de Iguadu, Paredão do Chefe Ao som do solinho, elas não se dão Acompanha o grau, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei que você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora novinha tu faz teu nome Ao som do solinho, elas não se dão Acompanha o grau, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei que você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora novinha tu faz teu nome Vai de teu nome, vai de teu nome O grau me bateu, rabeta no chão Vai de subir que tu tete chama, vai E o que é assim ó O grau me bateu com a rabeta no chão Para chulinho do paredão, papo, é isso aí meu filho Bora lá, divulgações de sete Ao som do solinho, elas não se dão Acompanha o grau, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei que você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora novinha tu faz teu nome Ao som do solinho, elas não se dão Acompanha o grau, prepara a novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei que você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora novinha tu faz teu nome Faz teu nome, faz teu nome O grau me bateu com a rabeta no chão Porta o GT, sou comigo Vai crescer desde aí, assim ó O grau me bateu com a rabeta no chão Para o meu historiador, para o meu parceiro André Lucas Me cair, eu fio comigo, rai O grau me bateu com a rabeta no chão O grau me bateu com a rabeta no chão Estouro, e o carro vai divulgações O grau me bateu com a rabeta no chão Mais um tá no meu repertório, composição dele O Elton cantou, tamo junto E quando começa o forró, a galera tá no clima Daniel dos teclados, olha aqui Eita menino, uma cerveja bem gelada O uísque de primeira Passa fome, é arrastada Eita banda forrozira Forró, aqui só acaba quando o dia amanhecer Eita menino, vamos beber E vamos beber, vamos beber Só vou voltar pra casa quando o dia amanhecer Eita menino, uma cerveja bem gelada 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 O uísque de primeira A safona é arrastada Eita banda forrozira Forró, aqui só acaba quando o dia amanhecer Eita menino, vamos beber E vamos beber, olha aqui Vamos beber, só vou voltar pra casa quando o dia amanhecer Vamos beber, vamos beber Forró, aqui só acaba quando o dia amanhecer Agora o swing chegou Toma aí, vai Para então, não vou fazer medeiros E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as meninas se jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tu tá na gaiola, e vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebola J.S. da mídia J.S. da mídia, se sem o número de divulgações comigo Tá na gaiola, as meninas se jogando em cima Tu tá na gaiola, e os amigos faturando Tu tá na gaiola, e vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, e vem sentando e rebola Você se lembra bem naquele ano A primeira vez e a hora que a gente ficou Também se lembra das datas marcadas Aquelas importantes referências ao nosso amor Também se lembra que eu prometi Ser o único, exclusivo e ser somente teu Nunca te traí E ser um homem fiel Agora me diz se você se lembra O que estava acontecendo aquela noite no motel E não precisa tentar explicar Por que eu não nasci ontem E acabou, acabou Olha, desliga e se despegue de mim Acabou, acabou Eu dou um jeito e esquece de ti Acabou, acabou Com umas doses e outro rabiscando a memória Eu posso não te esquecer hoje Olha, com outra eu te esqueço na hora Ô, musicão Faz uma música nova que tá no meu repertório Vou porção dele, meu parceiro Kennedy Anderson Alô, meu parceiro Everson Benz Tamo junto Você se lembra bem naquele ano A primeira vez e a hora que a gente ficou Também se lembra das datas marcadas Aquelas importantes referentes ao nosso amor Também se lembra que eu prometi Ser o único, exclusivo e ser somente teu Nunca te traí E ser um homem fiel Agora me diz que você se lembra O que estava acontecendo aquela noite no motel E não precisa tentar explicar Porque eu não nasci ontem E acabou, acabou Dizem que se despede de mim Acabou, acabou Eu dou um jeito e esqueço de te Acabou, acabou Com umas lojas e outro rabiscando a memória Eu posso não te esquecer hoje Olha com outra outra Eu disse isso na hora Chama, vai Vai meu swing do DT no forró R-D7 C-D-3 Magra C-D-3, tamo junto Portal G-T-Sum Rogério Freitas Torou Repertório novo Daniel dos Teclados Chama Jennifer, vai Mas ela veio me xingando, enchendo o saque Perguntando quem é essa piruaria Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ou não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Olha, ela faz umas paradas O que eu não faço com você Chama aí Olha o swing do TT Olha o swing do TT Olha o swing do TT Olha o meu parceiro é meu Abraão CEDES Patrick CEDES Moral Tão junto Mas ela veio me xingando, enchendo o saque Perguntando quem é essa piruaria Mas peraí Mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar Vai, chama aí O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ou não é minha namorada Mas ela poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você Bota a swing Para o Marcelo Aqueiro Márcio Divulgações comigo Anderson Divulgações Oh, forrozão Equipado de Medeiros Para o meu Bruno História Tamo junto R27 CEDES Uma grande CEDES Bora, Milton Oliveira Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer E quem não prejuiza Chama aí, vai Show Bora, Marcia, Lumbi Soberano Espera, Lumbi Esca, João Amarelo Tamo junto Eu lembro no começo Era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você não faz nem conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor Era só fachada Você me usava Pra sentir prazer Só me enganava Agora, balcinha, ó Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Manhã você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer E quem não prejuízo Eu lembro no começo Era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você não faz nem conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava E aquele amor Era só fachada Você me usava Pra sentir prazer Só me enganava Porque você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Manhã você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer E quem não prejuízo Agora eu chamo ele Juliano do Paredão Papoca essa aí, irmão Tão junto Emice e Pei Me porcou, pa Olhe no swing Do dedo no forrão Pra cima, vai E do Carvalho de rugações Magna Cd's Jota de rugações Equipe chave de ouro Equipe busca safar Eu só preciso de você Só você Me dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer E sem querer Querendo te ver pelada Chama aí, vai Que musicão, hein, cara Cé Daniel dos Tecados Grava aí, mais velho Cê, desce, tamo junto DR Produções e Aventos Bora, Roger De vulgações, meu rei Para pra pensar Se a gente é acidente E se foi por acaso Que o beijo rolou Ou deve ser coisa De Deus na minha frente Porque de tantas Boca nossa se encaixou Você nem precisa procurar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca vi Em fim, Chico Eu só preciso de você Só você Me dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer E sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você Me dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Sem querer Querendo te ver pelada Você não precisa de você Você não precisa preocupar Você não precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Oh porrazão Paredão do chefe Tem o cara de novinho Mas o bumbum me faz Mas o boy tem a pegada Bem caladinho Tá pegando a mulherada Cheirando a leite Todo saradinho Avisa a mulherada E chegou um novinho Raparigueirinho E raparigueirinho O terror da mulherada E chegou um novinho Raparigueirinho O gostosão da mulherada E chegou um novinho Tem o cara de novinho Mas o boy tem a pegada Bem caladinho Tá pegando a mulherada Cheirando a leite Todo saradinho Avisa a mulherada E chegou um novinho Tem o cara de novinho Mas o boy tem a pegada Bem caladinho Tá pegando a mulherada Cheirando a leite Todo saradinho Avisa a mulherada E chegou um novinho Raparigueirinho Raparigueirinho O terror da mulherada E chegou um novinho Raparigueirinho Raparigueirinho O terror da mulherada Chegou um novinho E raparigueirinho O que é suíngueio O terror da mulherada Eu disse Chegou um novinho Raparigueirinho E raparigueirinho O terror da mulherada Chegou um novinho, chama aí e vai Para Vinicius Clementino e Grangeiro Tamo junto RDCFCDs, Portal GTSom O Edom Top C2 comigo Magalho C2s Chamou Daniel dos Teclados Ô bebê E alô Porque você não me atendeu Eu tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração E amor Já fiz um story pra te ver Juntando a cama da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade E ô bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim E ô bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim E antes de você Do que de mim E ô bebê Gosto mais de você Do que de mim E do que Chama aí vai Sai Daniel dos Teclados Ô bebê Chama vai Ô forração Que amor Amor Porque você não me atendeu Do que de mim E bota fé E bota fé no que eu vou dizer E ô bebê E ô bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim E ô bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Balança aí vai Bota fé no forrão Menino Eu não tô me reconhecendo Estou em casa Em pleno feriado E até o garçom Sentiu minha falta E já ligou Preocupado Chama aí É que agora Eu só pensei em você Não é que eu esteja Apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero E dormi de conchinha Nem pensar em festa E Deus me livre Mas quem me dera Mostra fotos juntos Contra tu já era E Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Chamou Bora da vida Divulgações de porquinha Paredão, GV, no forró, clima JS da mídia Ferreira, divulgações, trota Esqueci o livro de divulgações Tamo junto Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sente minha falta E já ligo preocupado É que agora Eu só pensei em você Não é que eu esteja Apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Mas se você quiser Eu quero E dormir de conchinha Nem pensar em festa E Deus me livre Mas quem me dera Mostra fotos juntos Contra tu já era E Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Repertório novo Para a galeguinha da joia Para o meu parceiro de jargon Top Impérios Meu logo Tô historiado Tô oliveira Tamo junto No plato Sabe galera do alto Tamo junto E aí pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina tá fazendo E aí pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando E abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Estourou Saldanha dos teclados TR Produções e eventos Olha o meu parceiro Roger Diocações Paredão mascarador E aí pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina tá fazendo E aí pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e tá fechando E o bumbum E abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando E o bumbum balançando Ô porrazão É aqui pros caçofarra Olha o meu parceiro Tiago Arqueiro Vem cá é pinhão O antigo da vila é pipocou Você fica oito horas no Instagram Uma hora no chuveiro de manhã Quarenta minutos pra se maquiar Quarenta minutos pra se maquiar Uma hora e vim com a sua mãe no celular E uma hora de academia Seis horas pra dormir E mais seis horas de trabalho E eu, e eu, e eu Como é que eu fico Quando eu me caixo nisso Vinte e quatro horas Você tem compromisso Dá um minutinho pra mim E só um minutinho pra mim Como é que eu fico Quando eu me caixo nisso Vinte e quatro horas Você tem compromisso Dá um minutinho pra mim E só um minutinho pra mim Você fica oito horas no Instagram Uma hora no chuveiro de manhã Quarenta minutos pra se maquiar Uma hora e vim com a sua mãe no celular E uma hora de academia Seis horas pra dormir E mais seis horas de trabalho E eu, e eu, e eu Como é que eu fico Quando eu me caixo nisso Vinte e quatro horas Você tem compromisso Dá um minutinho pra mim E só um minutinho pra mim E onde é que eu fico Quando eu me caixo nisso Vinte e quatro horas Você tem compromisso Dá um minutinho pra mim E só um minutinho pra mim Chama o pai E pra toca eu chamo ele Chulinho do paredão Tamo junto Cheguei embriagado Com batom na camisa Todo desconfiado Com cheiro de menina A minha mulher acordou E o pau quebrou Não vai ter jeito não Não vai ter jeito não Eu nasci pra ser bugão Então desculpa meu amor Uma briguinha não faz mal pra ninguém Uma briguinha não faz mal pra ninguém Então desculpa meu amor Bora pra não Estourar de mangabeira Para o Bruno Estourado Estourador Para o Bruno Estourado Pra o Bruno Estourado Com batom na camisa E todo desconfiado Com cheiro de menina A minha mulher acordou E o pau quebrou E não vai ter jeito não Eu nasci pra ser budão Então desculpa meu amor Uma briguinha não faz mal pra ninguém Desculpa meu amor Uma briguinha não faz mal pra ninguém Porque eu amo você Mas amo a farra também Então desculpa assim ó Então desculpa meu amor Uma briguinha não faz mal pra ninguém Então desculpa meu amor Uma briguinha não faz mal pra ninguém Porque eu amo você Mas amo a farra também Swing vai Ô porrazão TR Produções e Eventos CDE Produções comigo Bora Roger Divulgações Ó Thiago Marqueiro Bora Marcelinho Marqueiro Tamo junto meu rei Alô Deus Me diz com que costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição? Outra dessas E não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos ficar assim E faz ela se apaixonar por mim E foi Deus que te fez perfeitinha assim Eu já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Botar Swing vai E alô Deus Me diz com que costela você fez ela Como é que desenhou a boca dela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição? Outra dessas E não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos ficar assim Vamos ficar assim E faz ela se apaixonar por mim E foi Deus que te fez perfeitinha assim Eu já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim E foi Deus que te fez perfeitinha assim Eu já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Botar Swing vai DR Produções e eventos Bora meu parceiro, dele e os Rodrigues, tamo junto É Luvete FM Bora meu logo, tô estourado, carro zoeiríssimo Cedro FM, tamo junto Ô porrazão Bora meu parceiro, Serafim Modas Estourou Serafim Bonéz e Cedra, show E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico É farra de domingo a domingo E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico É farra de domingo a domingo Olha aí pra minha cara, vai E olha aqui pra minha cara, vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara, vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara, vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico É farra de domingo a domingo É farra de domingo a domingo E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico É farra de domingo a domingo E olha aqui pra minha cara, vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara, vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado E olha aqui pra minha Bota a sua e vai Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara, vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Chupou! Olha o sorrinho e do dedinho forró Pra Gabriel Cereza Publicidade, garenita comigo E aí, galeiga mostra que você arrasa E aí, morena mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estrigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma E aí, galeiga mostra que você arrasa E aí, galeiga mostra que tu é treinada E faz o movimento pra estrigar os quebrada E tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Então vai jogando nessa busampa Bate a bunda, bate na disputa da potranca Vai jogando nessa busampa E bate a bunda, bate na disputa da potranca Então vai jogando nessa busampa E bate a bunda, bate na disputa da potranca E aí, galeiga mostra que você arrasa E aí, galeiga mostra que você arrasa E aí, morena mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estrigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Então vai jogando nessa busampa Bate a bunda, bate na disputa da potranca E vai jogando nessa busampa E bate a bunda, bate na disputa da potranca Rigo Carvalho, divulgação, tamo junto Jaiusso, paridão, nevozinho Paridão, loucão, toca no DT aí no meio do mundo Chamou Mas que swing, hein? Rando, swing do DT no forró Chama aí, vai! Bora, meu parceiro juninho da mídia Paridão, Hellboy Toca essa aí, meu rei! Pra esmerde divulgações, croatã Alex, divulgações Wellington, top, cê desce comigo A vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando As mina tão descendo e os cabra tá tudo olhando Desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir meu paredão Com a butina de couro, com a caneca na mão Chapéu tá na cabeça, as mina topando no chão Vai, desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão A vaquejada tá rolando, os paredão já tão tocando As mina tão descendo e os cabra tá tudo olhando E desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir meu paredão Com a butina de couro e a caneca na mão Chapéu tá na cabeça, as mina topando no chão Vai, desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir meu paredão E eu disse, desce do cavalo, chama, chama Eu disse, desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Bora, meu parceiro Bruno, história de mangueira Popoca isso aí, meu rei Em meus divulgações, leão divulgações de cedro Luciano C10 de Jucais comigo, RT7 C10 comigo Aqui é o DT, também fala de amor, aqui também se apaixona Ô musicão E no começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar, ele chegou E a gente foi se envolvendo e perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, vou ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante E no começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Eu lembro quando você dizia, vou desligar, ele chegou E a gente foi se envolvendo e perdendo medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante Chama aí, vai Aham Ó Daniel dos Teclados no porró Bora aí com o Carvalho de divulgações Jairson Paredão, Paredão nervosinho O Paredão loucão Flávia Ferreira, Manicuri Bora de uma divulgações, tamo junto J.S. Dami tá comigo Bora da Vida, divulgações de forquilha Se sim, eu lembro de divulgações, tamo junto Denilson e divulgações, bora Bruno Charado Jairson Paredão